Eu saio mais cedo e eu fui ao ter um desfile tranquilo, ontem que puder aproveitar a festa em família. Ah, é tranquilo, é um sovaco antigo. Mesmo assim, a multidão acompanhou o bloco na principal rua do Jardim Botânico. Gente de todas as idades e de vários bairros do Rio. O Sovaco do Cristo foi fundado há mais de 20 anos. A tradição também foi seguida por esse grupo de amigos que desfila desde 96, sempre com muito bom humor. É maravilhoso, a gente quer mostrar toda a nossa energia, toda a brincadeira que o Carioca tem. Destaque também para a porta-bandeira, Cintia Hauler, desfilou grávida de sete meses.